A fila nos cartórios eleitorais no centro de Terezina na manhã desta terça-feira dava uma volta no quarteirão. É que o eleitor, mais uma vez, deixou para fazer transferência ou inscrição eleitoral na última hora. Pela movimentação aqui no centro de Terezina, vai ser uma maratona ficar em dia com a justiça eleitoral. É que pelo calendário, o eleitor que vai votar nas eleições de outubro tem até amanhã, quarta-feira, dia 4, para fazer a inscrição do título ou fazer a transferência de domicílio eleitoral. Quem mudou de endereço também pode fazer a alteração junto à justiça eleitoral. Transferência, título novo? Transferrei o título hoje. Daqui para outro lado, cidade? Interior, para Nazário. Meu título foi cancelado e eu vou regularizar agora. O que deixou para a última hora? É coisa de brasileiro mesmo, né? Chegou que horas aqui na fila? Cheguei, acho que era umas 6h30, parece. 6h30 da manhã. Bom, já são quase 10h30. O que você acha que vai sair daqui? Tenho fé aqui antes das 3h. O desembargador Valério Chaves, coordenador da Corregedoria do TRE, lembra que o prazo é improrrogável. É alistamento pela primeira vez, transferência também encerra às 19h. Quem não fizer o alistamento e a transferência até amanhã às 19h, não poderá votar. Isso em seja multa? Em seja multa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.